Música O tema do Retratos Catarinenses de hoje é meio ambiente. Nós viemos conhecer o projeto Lontra que fica na Lagoa do Perim em Florianópolis. Aqui um grupo de profissionais desenvolve um trabalho bastante importante de estudo e preservação das lontras. Os detalhes a partir de agora. Esses simpáticos animaizinhos hoje vivem em cativeiro. Foram resgatados ainda filhotes fora do habitat natural e trazidos para este espaço, onde recebem cuidados especiais que garantem a sobrevivência deles. Não resistiriam se fossem soltos na natureza. Esses seis mamíferos fazem parte do projeto Lontra, desenvolvido pelo Instituto Eco Brasil, uma organização não governamental desde 1986. A Lontra é um animal que é da nossa fauna brasileira, a gente tem pouco conhecimento sobre ela e por causa das causas que a gente embute nela também, como por exemplo, com relação à água. A gente, nesses anos todos de pesquisa, a gente avaliou que a Lontra tem uma relação direta com o ambiente. Como é que está o ambiente? Não quer dizer que ela é um indicador de que o ambiente está muito bom. Pelo contrário, ela nos indica o que não está bom. Por quê? Ou ela não utiliza aquele ambiente, ou a questão da qualidade da água não está boa. Por isso, os animais que habitam a Lagoa do Peri são monitorados de perto pelos profissionais do Instituto Eco Brasil. E por meio deles, dá para saber como está a preservação de todo o ecossistema. Já as Lontras que estão em cativeiro, são usadas para as mais diversas pesquisas. Esse é um dos trabalhos que o Rogério faz diariamente, estudar a fundo tudo o que é relacionado às Lontras. Tem a pesquisa com a parte de som das Lontras, a parte que está dentro de um subgrupo de comportamento, então descobrindo os sons que elas fazem, as diferenças e a parte de comunicação entre elas. A outra pesquisa é em relação à dieta da Lontra. Então a gente recolhe os excrementos nas tocas e faz uma triagem para descobrir qual é a dieta que ela está tendo e tentar aproximar isso também para os animais que ficam em cativeiro e saber exatamente qual é a nutrição exata para elas. E o outro item que a gente tem estudado é a parte de parasitologia. Também descobrindo os parasitas que elas têm, as interações com os cães domésticos na comunidade, e as coisas que possam levar para a parte epidemiológica também das regiões onde tem a Lontra. Outro trabalho bastante importante feito pelo projeto Lontra é o de educação ambiental. As crianças são o principal foco. Duas vezes por semana estudantes da Grande Florianópolis vêm até aqui para conhecer as Lontras e são convidados, é claro, a ajudar na preservação. O primeiro contato das crianças é com Lontras de Pelúcia. As brincadeiras aproximam e ajudam os pequenos a compreender os animais. Os animais mamíferos, eles mamão. A Lontra é um animal também que adora nadar. E como nadam, olha só a desenvoltura dos bichinhos. As Lontras são animais semi-aquáticos, vivem na água e na terra. São ágeis e brincalhonas. Ah, e comem principalmente peixe. Todos esses detalhes são ensinados durante o passeio pelo projeto. Para não estressar os animais, eles só podem ser observados de longe. A criançada fica entusiasmada e se diverte analisando o comportamento das Lontras. Eu gosto quando ela é nada na água, eu acho também bonita e... E ela come peixe. Uma lontra tentando dormir. Onde ela estava? Ah, fechando os animais. Ela estava deitada, ela se virou assim, igual um gato que eu tenho lá em casa. O projeto é aberto à visitação, basta agendar antes. Quem vem até aqui vira multiplicador. Conhece o trabalho, se encanta, entende a importância de preservar e divide o que aprendeu. Não se trata apenas da lontra, é tudo o que ela envolve. A água, a mata, enfim, é a natureza que precisa ser respeitada. Só se preserva quando a gente ama. O conhecimento hoje eles têm. Não basta somente conhecer para preservar. Hoje a gente trabalha essa questão do engajamento. Você precisa se tornar corresponsável dessa causa. Nada melhor para estar estimulando essa corresponsabilidade do que nas crianças. O projeto Lontra, que nasceu em Santa Catarina há quase três décadas, ganhou o mundo inteiro. Hoje é referência internacional, uma união de forças para fazer as pessoas entenderem que preservar o meio ambiente é uma tarefa de todos. Cabe a cada um de nós participar desse processo, para garantir sim a sobrevivência das lontras, mas também a nossa. Legenda Adriana Zanotto